E aí galera, beleza? Diego Chacal com mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, a continuação do nosso tutorial, é o tutorial aí a parte 2 ensinando a editar. Se você não viu a parte 1, vai tá aí na descrição do vídeo o link da parte 1, que é essencial pra você conseguir fazer essa parte, beleza? Então bora lá. Foi feito o download aqui, da intro aí, da vinheta. Vocês vão clicar com direito normal, extrair aqui ó, para a pasta 8 bits lá com nome normal. Beleza, extraiu, tá aqui o arquivo, vocês já podem até deletar isso aqui. Veio pra cá, vocês abrem. Então, isso é muito importante. Abriu, vai tá aqui fontes. Em fontes, vocês clicam aqui, abre, vocês vão ter que instalar as fontes. Como eu instalo, Diego? Vocês vão em cima da fonte, clica com o botão direito, vai ter a opção aqui, instalar. Beleza, instalou a fonte aqui, segunda fonte, instala aqui também. Uma por uma é bem rapidinho, ó. Instala. Vamos instalar todas as fontes aqui. Que esse template aí, essa intro vai precisar. Instalou as fontes, você volta. Clica aqui, 8 bits, intro com esse símbolo aqui do Sony Vegas. Ele vai abrir o Sony Vegas. Beleza, ó. Carregando aqui embaixo, ele abriu. Aqui tá intro padrão, né? Ó. Beleza, aí. Agora a gente vai personalizar conforme o nosso gosto, nossa necessidade. Vamos aqui com o scroll do mouse. Aqui você vai, pra aumentar, ficar mais fácil. Aqui você vai clicar nessa primeira parte aqui. Sempre você vai clicar onde você quer alterar. Nesse símbolo aqui, parece um vídeo. Então vamos clicar aqui. Vai mostrar o que tá escrito. Tá escrito aqui. Mclobos, né? Que é o nome do criador. Aí, da vinheta. Apresenta. Apresenta aí, porque tá em inglês. Você vai colocar. Vamos mudar aqui. É, Diego. Chacal. Apresenta. Beleza? Aí você vai colocar conforme seu gosto. Aí, aí. Entrou aqui. Beleza. Free intro. Você vai colocar o nome do seu canal. O nome do que você for fazer. Diego Chacal. Beleza. Vamos aqui. Em outro ponto aqui. Acho que aqui tem também, ó. Estilo 8 bits. Você pode colocar. Que é o subtexto, né? Você coloca. Inscreva-se. Beleza. E no rodapé tinha mais um texto. Vamos lá ver. Aqui tem outro texto. Aqui é cor. Que vocês não alterem. Só alterem o que for texto, galera. Aqui aí tinha no rodapé. Você pode deixar sem nada no rodapé. Apagou. Não vai ter nada. Vou mostrar pra vocês sem nada no rodapé. Vamos ver como ficou. Diego Chacal apresenta. Ó. Como ficou. Ficou um pouco fora do padrão ali. Porque a letra ficou grande do Diego Chacal. Então a gente volta aqui. No Diego Chacal. Vamos diminuir a fonte, galera. Colocar aqui um 36. 36. Seleciona. 36 aqui. Vamos ver como ficou. Ficou legal. Aqui no inscreva-se. Você pode colocar qualquer coisa. Vídeos. Todos os dias. Um exemplo. Vamos lá. Beleza. É isso aí, galera. É assim que edita. É super fácil, galera. Super fácil. Muda muito pouco. Quando você baixar uma vinheta diferente. Vai vir esses mesmos esquemas. Você só vai alterar o que for texto, galera. Onde vai ser free into. Você vai colocar o nome do seu canal. Você vai alterar. E vai aqui. Apertando aqui. Pra ver como está ficando. Beleza? Você vai fazendo esses testes aí. Personaliza do seu jeito, galera. É bem fácil. É de muita qualidade o conteúdo do Mac Lobos. É muito bom mesmo. Como vocês podem ver. Eu utilizo todo o conteúdo de vinheta que eu utilizo aí. Eu pego ali baixo do site dele. Uma coisa muito importante, galera. Direitos autorais. Não foi você. Não fui eu que fiz a vinheta. Eu só estou ensinando como utilizar do site dele. Então, sempre que você utilizar qualquer conteúdo do site do Mac Lobos. Você vai colocar na descrição créditos ou vinheta criada por Mac Lobos. Ou coloca o site dele. Coloca a informação do... Coloca... Que foi o Mac Lobos que criou. Sempre isso na descrição dos seus vídeos quando utilizar. Porque senão dá flag, caramba. Dá strike, beleza, galera? Não queiram tomar strike. É muito ruim. Então, tomem esse cuidado de colocar quem criou, que no caso o Mac Lobos, na descrição do vídeo. Beleza? É isso aí, galera. Se gostou dessa dica aí, te ajudou, deixe aquele like, favorita, compartilhe aí nas redes sociais para ajudar aí seus amigos. Eu sou o Diego Chacal. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Fui! Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.